Bom, estando aqui hoje reunido com o professor Alfredo, e o professor Alfredo é o nosso ilustre ex-diretor do CBPF, também diretor da Coordenação de Atividades Técnicas, e aqui ao meu lado o Gabriel Aze, o mestre em eletrônica, que é o responsável hoje pelo Laboratório de Eletrônica do CBPF, e nós vamos fazer uma conversa com eles sobre a história da eletrônica no CBPF, como que a eletrônica se desenvolveu no CBPF, não é isso, professor Alfredo? Exato. Então eu peço assim que o Gabriel formulou aqui alguns tópicos para a gente começar a conversa, e eu vou passar aqui para o Gabriel para ele dar esse chute inicial na nossa conversa hoje aqui. Professor Alfredo, conta para a gente, como é que foi o início da eletrônica aqui no CBPF? Bom, a gente tem que voltar um pouco para o fim da Segunda Guerra Mundial, que foi que as explosões nucleares de Hiroshima e Nagasaki, que aliás, no dia 6 e no dia 9, completaram 60 anos, não é? Como é que se faz assim? Mas, então isso criou uma preocupação nova, que não existia no mundo inteiro, e muitos países, sobretudo aqueles que tinham reservas de minerais fíceis, ou ligados a eles por alguma estratégia da produção das bombas, como as terras raras, de obras, desses países procurassem se cercar de meios para, enfim, tomar conta dessa riqueza. O almirante Alvaro Alberto, que foi presidente da Academia Brasileira de Ciência, e era almirante, mas presidente também, junto com alguns outros acadêmicos, tentou várias vezes levar à comunidade essa necessidade de criar competências na área nuclear, mas não teve muito sucesso, porque havia gente competente na época, havia a Costa Ribeiro, que já tinha, havia o Daniri e o grupo lá do Vatag, na USP, que era um grupo cientificamente competente, muito competente, mas a notoriedade deles era zelo, eles eram competentes dentro de um meio muito restrito, que não passava muito dos laboratórios. foi a descoberta do Lattes e, sobretudo, o trabalho que ele fez um ano depois, nos Estados Unidos, em Berkeley, criando artificialmente o Meson Pi, que abriu várias... a notoriedade do Lattes correu o mundo, que foi capa de revista aqui e resolveu voltar para o Brasil. Então, o Lattes está um pouco por trás da viabilização de todo esse projeto. quando ele criou o Meson Pi, profissionalmente, o Meson estava sendo criado, só que eles não sabiam o olhar, não sabiam o que eles tinham de olhar. O Lattes chegou, gostou e tudo. O Lattes ficou muito grato com o Lattes e se ofereceu para fazer um aparelho igual, um ciclotron aqui no Brasil, para criar uma competência interna. O Lattes tocou a coisa nele. Então, havia necessidade de um grupo de eletrônica capaz de atuar na instrumentação desse aparelho. De outro lado, no lado da prospecção de minerais radioativos, e no lado do Homem de Antifalvoro Alberto, também havia necessidade de se trabalhar uma eletrônica subsidiária dos contadores, e detetores, etc., etc., que disponíveis naquela época. Só que o Almirante Alvaro Alberto, em 1949, 1951, por aí, eu não me lembro de verdade, ele fez um simpósio de instrumentação nuclear aqui do Brasil. Vieram figurões do mundo inteiro para esse simpósio. E, nessa ocasião, eles convenceram o Almirante que ele tinha que marcar uma posição pacífica, que ele não estava querendo fazer bomba, etc. E que seria interessante se ele fizesse a proposição de uma máquina que pudesse já trabalhar acima do limiar da produção de mesmos-pip, que ele fazia alguma coisa nova, e que poderia ser feito um modelo em escala menor dessa máquina para poder criar alguma competência interna. Isso, de um certo modo, derrubou o projeto do Lattes com o Lorenz. E, provavelmente, está na raiz da crise que veio se ocorrer no CBPF anos depois. Mas, precisava de uma eletrônica. Então, a eletrônica, no início, vivia em função desse projeto do ciclotron pequeno, do modelo do ciclotron grande, fazendo a aparelhagem... Já era aqui no CBPF? Era aqui no CBPF, no edifício Margem de Almeida, lá no meio. Eu mandei umas fotos para o Gabriel, o Gabriel tem as fotos. Dessa era o início da eletrônica. Era só aquele projeto. Agora, o Lattes estava trabalhando e foi para a Chacalpé, trabalhava com o que ele queria medir a vida média e outras coisas do mesmos, e com eletrônica. Então, tinha gente aqui, eu até trabalhei há certa época, fazendo uns pré-pificadores a pálvulo ainda. Então, cada um tinha o seu projeto. E isso ficou assim durante muitos anos. Cada um com o seu projeto e, para nada, não tinha uma eletrônica. O que a gente chamava de eletrônica era o grupo maior, que era o grupo ligado ao projeto do ciclotron, que era o grupo mais numeroso, o contingente mais numeroso. Eles fizeram um trabalho muito bom de padronização da aparelhagem, usando os esquemas da Comissão de Energia Nuclear Americana, que foram publicados num livro que deve ter ido na biblioteca. Os autores são Elmore and Sands, eletrônica nuclear. E esses padrões, nessa padronização, nós tínhamos fontes de alimentação de baixa tensão. Baixa tensão naquela época era 400, 500 volts. E alta tensão, mil e tantos volts para detentores de cintilação e outros. Isso é uma época que não existia semicondutor, não existia semicondutor. Não, não tinha. O transistor apareceu em 1948, realmente. Em 1953 já tinha o transistor. Mas o transistor levou uns anos para ser incorporado na aparelhagem normal. Levou alguns anos. E circuito integrado, nem falar. Se você olhar para algum técnico ou engenheiro, um destaque que você... Se você olhar para vários técnicos, nós trouxemos vários do IME. Nessa primeira etapa, vieram vários técnicos do IME. E do Instituto Militar de Engenharia, que tinha uma conexão grande, por causa dessa ligação com o projeto nuclear, etc. Queria ficar com o pé dentro e tal. Então vieram vários técnicos do IME. O melhor técnico que nós tivemos, na minha opinião, que foi o falecido Alfredo Ventura da Costa, eu não me lembro em que época que ele foi incorporado ao projeto. Porque talvez não tenha sido nesse início. Eu acho que ele foi incorporado numa fase posterior. E ele trabalhou mais junto à eletrônica para instrumento público, no projeto do departamento de ensino. Que tinha uma... Compramos e importamos aparelhos novos também, que desigiam fazer alimentação, um contador aqui, um sincronizador ali. Algum tipo de desenvolvimento local. Compramos e acho que o Alfredo Ventura entrou no projeto do departamento de ensino. Isso é o que a minha fraca memória indica, que ele não estava nesse início. Esse início da eletrônica acabou explodindo junto com a primeira crise que houve no CBPF, que foi uma crise exatamente de gerência. O que o Lattes era o diretor científico, mas ele estava em chacotá, era ocupado com problemas que ele queria determinar todas as outras propriedades do meson-pi, lá em cima usando métodos, pegando os meson-pi da radiação córnea. Havia também um departamento de radiação córnea, um departamento de radiação córnea, que era um departamento de CBPF, que foi criado em chacotá, e ele fazia outro tipo de experiência, a simetria ésta-oésta, mas a maior parte do equipamento era feito lá mesmo, algum era feito aqui, algum era feito aqui, mas assim, pelas pessoas que estavam ligadas individualmente ao projeto. O projeto de alguém que estivesse lá em cima. O que aconteceu, então, depois, durante a vigência da... O presidente, o almirante Alvaro Alberto, que era ao mesmo tempo presidente do CNPq e vice-presidente do CBPF. E não tinha a Comissão de Energia Nuclear, ela foi criada depois do SEMINHO. A Comissão de Energia Nuclear era uma comissão dentro do CNPq. Então, ele nomeou, como diretor executivo do CBPF, o professor Álvaro de Filho, que era um professor conhecido da Universidade do Rio Grande do Sul, químico, bioquímico, e também colocou essa mesma pessoa como diretor executivo do CNPq. Então, o avô havia a seguinte situação. Ele, como diretor do CNPq, recebia os relatórios e as justificativas de aplicação de dinheiro, e, como diretor do CBPF, ele fazia os relatórios, recebia o dinheiro e aplicava, mandava para ele mesmo, o CNPq. Bom, essa era a situação que favoreceu um desvio de dinheiro. E, quando esse processo estourou, o outro, acredito que não falasse nada, mas ele ficou no fogo, porque ele era o fiador da criação do CBPF. perante a opinião pública, era ele que era o cara mais conhecido. Se estourasse alguma coisa em público, ele ia sair incinerado, não tinha uma dúvida. Então, antes que isso acontecesse, ele botou a boca no universo e isso criou uma crise no CBPF. E aí acabaram os projetos, o avô já entrou ao movimento, acabou saindo, e foi denunciado pelos americanos, uma pessoa não grata. Teve de tudo. Mas foi ingenuidade. Eu não acho como o avô já fosse um perdoado, um cara que fizesse isso de indústria, que quisesse favorecer aquela pessoa, nada disso. Foi pura ingenuidade. Ele escolheu o professor Álvaro de Filho, como teria escolhido a minha honra, mas a organização favoreceu e facilitou isso. Então, essa crise quase acaba com o CBPF e até que nessa ocasião foi o general Edmundo Soares que aceitou ser presidente e... Isso é mais ou menos em que época? Isso foi em 54, pouco antes do Getúlio. Em 55, quando o Lattes foi para os Estados Unidos, o Camerino, que também era outro, com o departamento de radiação quântica em Chacalpã, acabou. E acabou essa eletrônica, porque acabou quase virtualmente toda a eletrônica. Os projetos pararam. Os projetos pararam, parou tudo. Menos o departamento de ensino, onde o Alfredo Ventura... Que eu acho, pela minha lembrança, foi o Alfredo Ventura que continuou, e ele era muito calado, porque muitos voltaram, o pessoal que era do INE voltou, o senhor voltou para o INE, o Alfredo Ventura veio do Instituto Nacional de Tecnologia. Junto com ele veio um outro, o Elde Pires Braga, que era o chefe da eletrônica em Niterói, porque nós chegamos a transferir para Niterói para instalar o protótipo do acelerador de baixa energia, que era o modelo do grande que o Omnis antes tinha. Então o Elde veio também. Era um cara muito bom. Tinha um espaço, o seu IPF que estava lá? É, foi. Eu fui para lá. Eu trabalhei em Niterói nessa época. Alguns meses, quase um ano. Foi na época da crise. E o Elde, que era o engenheiro, era o chefe da eletrônica lá. A eletrônica lá era a eletrônica no sentido de que ela trabalhava para o projeto do acelerador. E eu fazia uma pequena coisa para o lápis, o outro fazia uma pequena coisa para o lápis. Esse projeto também se encerrou no momento dessa crise com... Tudo. O Elde voltou para o Instituto de Tecnologia de onde era o íntimo. Mas é isso que eu queria dizer. O golfe não que ele ficou. Não ficou no Celeronica. Foi a segunda fase da eletrônica, não é verdade? Foi a segunda fase da eletrônica. Quer dizer, essa segunda fase começou... Começou... já pelos anos 60, 60, 61, por aí. Não. Começou... A segunda fase realmente começou nos anos 70. Foi a fase do Makunaíma. Começa o projeto... Aí começa a vir o Semicondutores, a ideia de... Aí começa a vir o Semicondutores, começou a haver essa abertura de... De transistorizar, de miniaturização. Ele começou com a miniaturização dos japoneses. Mas a miniaturização deles não passou de uns poucos aparelhos. O que eles fizeram em miniatura, principalmente aparelhos de rádio, rádio receptor. O radinho de filha, que a gente chama hoje, apareceu nessa época. Porque os rádios de válvula eram aquelas... Aqueles rádios batata, não é? Enfim, enormes. Então começaram a aparecer a miniatura dos rádios de pilha. Mesmo na parte de som, a simples aparecimento do transistor teve que ainda... Abrir espaço para... A etapa de saída era válvula. Porque a resposta não era boa. Enfim, durante algum tempo continuou. Uma coisa, mesmo nos aparelhos de som puro, de alta fidelidade, uma mistura de coisa com transistor e uma etapa de saída de válvula. E foi assim durante alguns anos. Essa miniaturização acabou sendo uma das marcas da revolução tecnológica do século XX. Só que no caso do computador, ela não atuou muito, não. O que atuou mais foi a necessidade da competição da Guerra Fria. Foi que aparelharam, os russos desenvolveram, puseram o primeiro satélite em órbita, fizeram o primeiro homem em órbita, viram, fotografaram o lado oculto da Lua, puseram a canela no espaço. Então, tinham esse sucesso, porque eles tinham um combustível excepcionalmente bom, como até hoje. Eles fizeram o meio do combustível núcleo, é da propulsão do pé. E os americanos tinham desvantagem por isso. Primeiro, porque eles tinham um projeto dividido em três partes. A aeronáutica tinha um projeto, o exército tinha outro, a marinha tinha outro. Eles acabaram unindo isso tudo na NASA. E foi depois disso que eles perceberam que em 1958 tinha havido a proposta da large-scale integration, a proposta do wafer, do wafer de semicondutores, capaz de botar transistores e circuitos convencionais numa plaquinha de pequeno peso. E eles incentivaram isso. Não foi o computador, foi isso. Porque foi a Texas Instrumentos, trabalhando para a NASA, que desenvolveu os primeiros circuitos integrados. Professor, foi então nessa década de 70 que veio trabalhar no CBPF, o engenheiro, o coronel também, o Rubens, o Carrilho. O Carrilho, o Arbus não, o Arbus lá mais tempo. Desde a eletrônica antiga. O primeiro curso de eletrônica que eu fiz foi com o general Arbus e ministrou aqui no CBPF. No CBPF. Isso já. Na década de 70 também já estava no CBPF o coronel Carrilho, o Rubens Torres Carrilho. Eu não sei que época ele chegou, mas eu acho que ele chegou depois de 64. Acho que depois ficou uma revolta por ele pela volta muito grande. Alguns dos militares que estavam aqui voltados para o exército. E o Carrilho veio numa... O Duflis, que era sobrinho do ministro da guerra. O engenheiro Eugênio Marins também veio nessa época? Olha, o Marins veio talvez tenha visto também nessa época ou um pouco depois. Um pouco depois. O Marins era da Escola de Química. Nós tínhamos muita relação com a Escola de Química. E eu não sei se ele veio através do Danone inicialmente. Talvez tenha, porque o Danone, a origem dele era a Escola de Química. O professor Danone. E ele veio também, é um pouco dessa época, mas eu não tenho muita ideia do que... O general Argos, ele ficou muito famoso por desenvolver os aceleradores. Essa foi depois dos anos 70, na década de 60, quando caiu o projeto do... Com essa crise que caiu o projeto do acelerador do Almirante Alvaro Alberto, que era o pensamento dele. Então, foi substituído pelo projeto dos aceleradores lineares de elétrons, que foi um projeto muito pessoal do general Argos. Foi a tese dele, ele foi para Paris, foi para a França, fez a tese, desenvolveu tudo lá. Então, ele usou a eletrônica que ele precisava para controlar a fecha e as coisas complementares, foi toda desenvolvida por ele. E pelo grupo dele. Mas outra vez, era um grupo que, vamos dizer, a samba cor, e fechou toda a eletrônica. Os aceleradores eram usados para quem, naquela época? Esses aceleradores foram usados para criar defeitos em materiais, em ciências materiais, em alguma coisa na química, no efeito mocibola, para criar estados mocibola. E ele foi totalmente desenvolvido aqui no Brasil? Totalmente. Menos as válvulas de... magnética, aquelas válvulas de alta frequência que são utilizadas nos recitadores. As válvulas eram compradas. Claystone, em mais de se falar, amplitrões, eu não sei qual era a válvula utilizada, são válvulas de mistura de campo magnético com válvula comum. O campo da válvula funciona também no parceiro. Eles dão frequência muito alta. Essas válvulas foram compradas. O resto era a aparelhagem feita aqui com válvulas compradas. Toda eletrônica que vocês encontram. Toda eletrônica. Aquela... Era muito eletrônica analógica. Só que a coisa mais crítica que eles fizeram foram os guias de onda, porque a tolerância é mínima. Foi feita na oficina o Benício. O Benício foi o ator disso. Eram os artistas, que para fazer uma peça dessa... Realmente. Com máquinas cheias de folga, como as vezes tinha aqui, eram realmente... O Benício deu uma contribuição grande. Mas, no fim, acabaram chamando o François Noites, que era um cara que trabalhava também no Instituto Militar de Engenharia, e que era especialista em mecânica, em disposição mecânica. Ele tinha todos os especiais e tal. Mas, os guias de onda dos aceleradores foram feitos na oficina mecânica comum com o Benício. E os outros membros da oficina, não sei mais quem trabalhou. Eu sei que o Benício trabalhou. Na década de 80, foi o início da era do Macunaímo. É. No CBPF, que foi desenvolvido aqui. Foi. O Macunaímo era um computador que o CBPF se propôs a desenvolver. Pô, foi uma liderança de um dos jovens que estavam aqui na época, o Arthur, que tomou a iniciativa, teve a iniciativa de fazer, junto com o diretor da época, que era o Ramiro, né? Não, foi antes do Ramiro. Foi antes do Ramiro? Agora, antes do Ramiro. A altura, o Arthur Testão, né? O senhor estava assistindo. É, acho que eu estou pensando. Ele depois foi do CPQD lá em Campino, que ele acabou de fazer o Macunaímo. Mas essa coisa, eu não me lembro exatamente se foi em 80. É, foi em 80, sim. Mas não sei se eu... Porque o Ramiro, então, primeiro o Leite. O Leite entou em 82. Depois é que veio o Ramiro. É, o Ramiro veio depois do Leite. O Jada veio antes do intervalo, depois veio o Ramiro. Envolveu, talvez tenha sido no período do Ramiro. E o Macunaímo teve uma função muito importante no CBPF, não só porque ela inaugurou essa eletrônica nova, né? De circuitos integrados, exigiu que se fizesse no CBPF, se desenvolvesse a técnica de circuito impresso, com alguma precisão, isso foi desenvolvido aqui. E teve o mérito de que ele permitia o controle de experimentos, né? Via LabVIEW, etc. Então, muitos grupos pediram o Macunaímo, porque ninguém tinha recursos capazes de fazer isso. Tinha todo mundo que tinha que tomar nota, passar a noite aqui, tomando nota de leitura de aparelho. Isso tudo foi o Macunaímo, como uma espécie de servo para o grosso das atividades de pesquisa do CBPF. E com isso ele criou uma institucionalidade nova, porque a eletrônica deixou de ser o resultado do trabalho de um grupo numeroso que trabalhava num determinado projeto para ser de interesse da comunidade da casa, de pesquisadores da casa. Isso, de um certo modo, institucionalizou o que a gente chama hoje de atividades técnicas. Foi o mérito, o grande mérito, um dos grandes méritos do Macunaímo. Mas, em 1972, se não me engano, por aí, a Apple lançou um computador que, mais ou menos, um pouco melhor que o Macunaímo, mas tinha um basic, tinha a parte que o Macunaímo não podia dar. É, porque o Macunaímo 1, o Macunaímo 1, ele só tinha a parte de... A programação dele é muito difícil. É, mas era um troço insano. Podia ser feito, mas exigiria um trabalho enorme. E gente com uma certa vontade de... Porque programar naquela linguagem do Macunaímo é uma linguagem de baixo nível mesmo. É, a gente chamava de baixo nível. O Macunaímo foi baixo aí. Então, ele ficou limitado ao controlador, ao uso como célula. Até veio a versão 2, que aí ele evoluiu para a versão 2. Mas, nisso, a Apple lançou o computador. Então, eu, na ocasião, fui eu que tomei essa decisão. Eu achei que nós não íamos ter condições de competir com a Apple. E, na verdade, nessa época, foi criado o Funtech, foram criadas várias fontes de acesso a verbas maiores. Quer dizer, a gente podia... Todo mundo ia comprar um computador da época. Então, eu desencorajei a continuação do Macunaímo. Embora, durante anos, ele continuasse a controlar os experimentos. A controlar durante anos. E, praticamente, todos os grupos de pesquisa levavam o Macunaímo com eles para controlar as experiências. Muitas testes foram defendidas. Muitas testes. Coletadas. Então, o Macunaímo foi uma coisa muito... meitora dentro do CBPE. Nessa área de instrumentação. Ele institucionalizou a atividade técnica dentro do CBPE. Passou a ser uma atividade da casa, do interesse da casa, não de grupinhos aqui e ali. e permitiu que várias experiências andassem. Mas, como é que a turma, então, resolviu o problema da computação? Isso foi resolvido, em parte, em um início, com o computador do IBGE. É porque o computador Macunaímo foi criado para controlar os experimentos. Não para resolver os problemas científicos. Nem tinha dimensão para isso. A ideia... Ele cumpriu com a ideia que ele foi... Com a ideia original que ele foi... Tinha uma área de computação no CBPE que estava pensando como trabalhar com a parte de simulação, computacional, isso o senhor está querendo... Pois é, mas esses mesmos pesquisadores que usavam o Macunaímo para extrair dados, depois tinham que reduzir esses dados. E para reduzir esses dados, eles tinham que dar um tratamento computacional. Então, esse buraco estava aberto. Não é verdade? Porque com as limitações do Macunaímo, em que pese o mérito que ele teve, com as limitações dele, não dava para entrar nessa área. Então, a primeira saída dessa área foi o acesso ao computador do IBGE. Porque eu tinha trabalhado lá, antes de vir para o CBPE, e as pessoas que dividiam o computador na época, elas, meus colegas do Celso de 50, onde eu trabalhei. Então, eu consegui acesso lá. Rapidamente, nós dominamos, mesmo a turma lá de dentro do computador do IBGE. Veio aprender com a gente aquele autobúsculo, que era uma linguagem mais evoluída. Os engenheiros americanos que estavam lá, deram graças a Deus que a gente aparecesse, porque nós tínhamos outra mentalidade. A gente lia. Eu lia a fita perfurada, tranquilamente, com toda a eloquência que o pessoal pode ter para ler alguma coisa. Linha aquela droga. E eles, porra, achavam que era assim, era assim que a turma fazia nos Estados Unidos. E eles gostaram muito que a gente... E era um carretel grande, isso não é nosso. Não, é um carretel enorme. Os carretel de enorme. A saída era em fita perfurada, não tinha impressora. Não tinha impressora. Você tem a voz de impressora, apareceu bem depois. Mesmo... Então, esse foi o primeiro passo. Esse computador do IBGE, teve um médico que congregou toda a área do Rio de Janeiro, a PUC foi, falei, eu abri para a PUC, abri para todo mundo. Então, nós tivemos esse mérito. Abrimos uma área de computação para a área do Rio de Janeiro toda. E teve o mérito de propiciar a edição da primeira nota técnica. Foi exatamente uma nota sobre o sistema de computação de alto nível que ele permitia ter. Foram os autores, o Eragno Ferreira, o Jorge Schoenheim, eu e o Ricardo Ferreira, que estava iniciando uma observação de radioastronomia aqui no CBPS. mas que depois acabou indo para o São José de São Paulo. E esse computador, depois ele passou a ser até o... Não, foi importante para o CBPS essa... É, foi importante porque abriu um caminho para uma... porque quem precisava de computação teve. Teve essa porta. Não precisava pegar a 650 da IBM em Caracas, porque até aquela época tinha que importar a computação. Não tinha outro jeito. Tinha que chegar na IBM com os cartões aperturados e eles mandaram a 650 que tinha encarado. E da hora de 32. Então, essa foi uma grande evolução. Mas durou pouco tempo porque rapidamente o CLAF deu um computador 1620 para o CBBE, já todo transistorizado, com unidades de disco magnético, etc. Mas a saída era uma máquina de escrever. A saída também não tinha impressora. Era uma máquina de escrever que a doidada, né? Batia a doidada. Teletico, né? Uma louca. É tipo teletico. Tipo teletico. A saída era naquela máquina de escrever. A saída era naquela máquina. E esse computador, ele teve vários métodos. Acabou sendo uma saída para o computador de IBM. Era muito mais confortável. Estava aqui no CBPF. Ele foi instalado lá no fundo do Mário de Almeida, onde dá a saída lá para o terreno lá de fora. E ele, eu me lembro que um dos trabalhos que ele... Que era muito grande, ou seja, olha, ele cabia num espaço assim, como esse aqui, entre essas colunas e essa primeira... Uns 12 metros quadrados. Por aí. Era um tosse. Ele levava quase que uma sala. O Mário de Almeida também não é muito grande. Vocês estão aí, levando um pedaço grande do Mário de Almeida. E ele, além de abrir essa perspectiva de complementos computacionais para todos os grupos, ele permitiu... Eu fiz a primeira edição automatizada da biblioteca de periódicos do ICBPF. e todos eles estavam em cartão perfurado. a qualquer coisa que se quisesse poderia ser acessada dessa maneira. Então, foi o mérito, um dos méritos desse computador 1620 do ICBPF. Mas logo em seguida as necessidades de computação foram crescendo. E aí nós compramos um computador, não era de grande porte, mas era de médio porte, talvez comparável com o do IBGE, que era um computador de uma certa potência, que foi um IBM 360 180. Olha, de memória ele tinha 180K. Ele era instalado onde cabia inteiro, onde hoje é toda a rede Rio. Era ele com 180K. O professor Schohen, que tinha durante os anos geofísico internacional, que foi 58, 59, ele operou um monitor de nêutrons fazendo tudo, o seu, com a sua eletrônica, com tudo. Ele largou tudo quando foi para o computador do IBGE e começou a se dedicar à parte de computação. E quando nós compramos os 1620, ele se encarregou. Estava aparecendo linguagens novas, né, Paul Ball, Cobol, Proletol, enfim. daquela linguagem de base livre. Então, o Jorge começou a criar um grupo e ensinar pessoas a trabalhar e o Jorge era excepcional. A IBM não tinha dúvida, vinha aqui e pegava. Quantos o Jorge formasse, quantos a IBM levasse. Mas era excepcional. Então, o Jorge foi o chefe desse computador. quando ele veio, já foi a crise da passagem para o CNPq. Foi depois do CNPq, do CBPF passar para o CNPq, que esse 1060 foi pago e instalado ali onde hoje é a rede de vida. E o Jorge criou um virtualizador de memória que contou ele com memória virtual de 2 MB. Olha só. Então, foi de 180K para 2 MB. Quer dizer, bom, basta então. Mas esse era o único. Só que ele tinha impressoras, já tinha recursos mais modernos que o 1620 não tinha. Então, a capacidade de cálculo foi melhorando com isso. E depois que passou para o CNPq, também os novos diretores que também tinham projetos de computação na PUC, eles vinham da PUC, tinham muita vivência nessa parte de computação, começaram a dar força ao computador 360 do CBPF e acabou formando um grupo separado, até com salários diferenciados, fazendo trabalho para fora, etc. coisa que o CBPF não tinha condições de fazer. Isso foi crescendo, 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 até gerar a necessidade de um instituto novo. foi a criação do Laboratório de Cálculo Científico Intratrópolis, que nasceu aqui dentro. Que nasceu desse 360, que o Jorge, esse o Felipe que faz desabro de memória. O atual ministro participou disso? Foi? O ministro Marco Antônio Rauper, ele estava nessa porque ele também é um dos fundadores do NCCC. O Marco Antônio Rauper, ele era do INPE. Ele era do INPE. Nós sempre tivemos muita relação com o INPE. Ele sempre foi do INPE. Ele esteve em Brasília, ele era estudante de Brasília, depois ele veio aqui, ficou um tempo, não esquentou muito, foi para São José dos Campos e foi para o INPE. E ele, eu não me lembro, não acredito que ele tenha tido quem teve parte foi o José Israel Vargas, que era o ministro de Ciência e Tecnologia da época. Da criação do... Da criação do... O Vargas é o todo a coisa. Da criação do... do LNCC. Então, eu acho que isso tudo é fruto das atividades de computação que nasceram com a dificuldade do Macunaíma cumprir essa parte, mas não da necessidade dos grupos de científicos, de pesquisadores brasileiros. O que aconteceu depois com o Schoenheim, depois que passou para o CNPq, ele dispensava o Schoenheim. O Schoenheim se juntou ao professor Salles e lá continuou com esse processo dele, com esse projeto dele de desenvolver algoritmos especializados. Ele fez várias coisas muito criativas. na parte de física estatística. Na parte de física estatística. Inclusive, um algoritmo para cálculo da função gama, que é um... O professor Schoenheim é uma pessoa de elevadíssima competência, é uma das pessoas, dos pesquisadores aqui nesse instituto que deve contigo a ser elevadíssima, deve... Porque ele realmente foi excepcionado em tudo que ele fez. E depois, com aquele jeito dele, ele não alardeia nada. Ele não apregou nada. Ele não cacareja. Ele pôs o ovo, mas não cacareja. Então, ele tem esse gênero, então não aparecem muitas coisas que ele faz. Mas ele realmente é uma pessoa de uma competência, de uma capacidade de realização enorme, fora de qualquer crítica. Então, isso mais ou menos é a minha visão da evolução da eletrônica. Passou da eletrônica de projetos separados, que até no início, quando era grande, era eletrônica por projeto do acelerador, que era o modelo do acelerador grande. e necessário para desenvolver a aparelhagem para a prospecção de materiais radioativos. Começou dessa etapa até, com o Macunaíma, criar um ambiente em que todos os grupos precisavam de alguma coisa daquela divisão. então criou a atividade técnica como um subproduto dessa eletrônica original. É que hoje a atividade técnica é dividida em eletrônica, mecânica e computação. Computação. Mas eu acho que o grande síntese disso foi o Macunaíma. O projeto Macunaíma. Porque ele criou a realidade que vários grupos pegaram o Macunaíma para controlar. Então criou aquela coisa. Então todo mundo também precisava da eletrônica, da oficina mecânica. Então a oficina mecânica criou essa ideia de... Eu acho que foi fruto da prática do Macunaíma. E a dificuldade do Macunaíma com o cálculo e a falta de meios aqui no Rio de Janeiro de computação disponível levou primeiro o computador de BGE e depois as soluções próprias comprando 16-20 e depois o 360. Tem que lembrar que era uma época que computador não existia. isso tudo era uma vanguarda. Não existia. Tudo feito artesanalmente aqui no CBPF. A primeira etapa começou com Arthur Pestan e a segunda etapa já foi com a geração do Marcelo. Mas não chegou a fazer um computador. Não, fizemos. Ah, fizemos? Mas aí ia competir, correto? Não, já não dava mais para competir. Pois é. Mas quando chegou a fazer esse computador eu acho que eu já tinha até deixado. Eu já tinha o 16-20 não tinha? Já. Aqui. Pois é, então o 16-20 também já era o tóxico. Muito mais evoluído talvez que o... Eu acho que a gente nessa conversa não pode deixar de citar também a época que também teve esse grupo da física de altas energias que desenvolveu aqueles computadores paralelos lá nos Estados Unidos. Ah, bom, isso. Mas isso foi muito mais recente. Muito mais. Foi na década de 90 lá para o final já muito mais recente. É uma coisa que foi outra coisa. Já tem alguns anos 15, 20 anos talvez, mas também numa história tão nova. Trouxe o Brasil uma competência de... O que aconteceu conosco na época também foi que a gente aparou o desenvolvimento porque começou a chegar os computadores da indústria. O senhor era coordenador do Cátio quando comprou o primeiro computador do CBPF. Foi. Foi o primeiro PC do CBPF que o senhor comprou. E eu vi que não tinha condição de competir com ele. Não tinha mais condição de competir. Não tinha condição. Mas não tínhamos condição de competir com a Apple. E depois veio o da IBM, né? Foi o da IBM. que era o 386, assim como é. Que os computadores começaram. Começou a linha e aí nós íamos morrer. Com a capacidade de renovação que eles tinham. Nós não íamos conseguir. Então foi um troço importante o Macunaíma nesse desenvolvimento das ideias, né? De que aquela eletrônica que era fragmentada em projetos individuais acabou integrando um conjunto que incorporou a oficina e outras a química. A química foi menos, né? Porque a química nem todo mundo nem todo mundo pensa. A computação acabou tomando a dimensão muito grande. Acabou tomando a dimensão maior, né? Acabou tomando a maior dimensão. E também as consequências maiores. Pode ter um instituto novo. que era coerente. Coerente. Eu entrei já na década de 80. O professor Alfredo já estava entrando também para a coordenação da Carta. Estava voltando a escala. Eu lembro que na época tinha o coronel Carrilho, o Marins era uma equipe grande. Alfredo Ventura. Alfredo Ventura. Rubens Carrilho. Rubens Pereira Pinto. Afonso Molina. Afonso Molina. Sérgio Reis Figueiredo. Sérgio. Sérgio. Sérgio entrou comigo quando já era... Sérgio entrou no Sérgio. O Mariano. O Carrilho era de antes. Mariano também. Mariano. Mário Vaz. Mário Vaz entraram na Sérgio. Agora o Marins. o Marins e o Carrilho acho que eles fizeram numa época anterior a essa. Eles já estavam aí. Eles devem ter vindo trazidos naquela confusão que muita gente, muitos dos eletrônicos como o Argos que na época era capitão voltaram por ele. Aí o Carrilho deve ter vindo em troca para cá. Isso foi em 55, ele deve estar há mais tempo. Na década de 80 também entrou o Ismar Russano que veio... O Ismar veio dessa época. E eu lembro também tinha uma... o vidreiro da época o Eduardo... Mas o vidreiro está aqui desde o início. Desde o início também. Ele participou do... O vidreiro está desde... conversamos sobre eles. Eu entrei no CVPF para fazer o projeto do Macunaíma. Fiquei estagiário para montar a primeira placa do Macunaíma. Foi eu que trouxe você para cá? É. Meu pai é físico, né? Então já te conhecia. Pediu para eu vir aqui conversar. É. Foi para fazer o estágio para a Escola Técnica Federal. Entendeu? Ela viu que a gente... Então ele falou assim vai lá procurar o Alfredo e o Jader que eles vão arrumar um estágio para você no CVPF. É. E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei no CVPF foi montar a placa de CPU do Macunaíma que é o Z80. A Z80. Da Zlog. Da Zlog, é. Eles costuravam as placas. Costuravam as placas. Eu tenho elas até hoje. Era tudo costurado. Costurado. A minha mãe olhava e falava vem cá você foi para fazer eletrônica ou você foi para fazer costura? Porra! E aquilo deu uma trabalheira danada. Fizemos aí umas 10 ou 12 daquelas placas. Os grupos todos do CVPF. E depois ele começou com um sistema operacional de muito... muito simples aí o feio a locação do sistema operacional mais sofisticado linguagem mais sofisticado até tentando acompanhar o que se tinha na época como a Apple já tinha Basic essas coisas todas e a gente conseguiu até o que tem mas no momento houve não houve mais como competir tinha que parar realmente como o senhor falou que não tinha e tinha a verba quer dizer o que que ia acontecer entre o Macunaíma que com todo o mérito ia exigir dos usuários um pouco mais de expertise em programação e um troço que você comprava feito e tinha a verba começou a ver na época da dureza se a época da dureza tivesse continuado e ia ter que sair pelo esquema do Macunaíma mesmo mas não começou a haver facilidades de... foi criado o Funtek foi criada a coisa do BNDE dando verbas para pesquisa então já tinha uma certa facilidade todo mundo ia comprar o Apple e outras coisas por ver o 16 juízes que aí você atualizou todos os projetos de computação do CDPF no 16 juízes só para ter uma ideia da experiência que isso deu para a gente eu me lembro que em 88 o senhor me mandou no curso fazer um curso na Colômbia você era coordenador do Cate e eu ainda já era funcionário do CDPF o senhor vai fazer um curso na Colômbia quando eu cheguei no curso e fiz a primeira aula do laboratório todo mundo viu que eu sabia muito mais do que todo mundo e o cara me botou como professor eu fui fazer o curso e virei professor do curso você vê como que essa dinâmica que a gente tinha e era um curso da América Latina como um todo tinha gente aí e os professores eram europeus e foi para você ver como que essa experiência do CDPF dava uma vanguarda mesmo que a gente conseguia adquirir porque estava aqui fazendo a coisa dessa forma como o senhor vou contar sem dúvida mas teve vários episódios interessantes esse episódio que gerou essa primeira eletrônica dirigida mais para o acelerador inicial o Almirante Alvaro Alberto ele foi ele foi representante do Brasil na comissão de energia atômica da ONU que os americanos não criaram logo uma comissão de energia atômica deles eles queriam claro não deixar ninguém fazer bomba então controlar o acesso à tecnologia e dominar os materiais mas não queriam levar fama criaram uma comissão de energia atômica na ONU que eles controlavam no voto não tinha nenhum problema eles eram o país mais então eles quiseram internacionalizar as reservas de urânio em todo o mundo eu me lembro que uma das interposições do Almirante Alvaro Alberto foi a seguinte tá legal é uma boa mas vamos internacionalizar também as reservas de petróleo mas eu não tinha eles tinham aí acabaram acabaram de acabaram de dizer que o Almirante Alvaro Alberto era uma pessoa não grata ele teve que pedir demissão né diante desse episódio do Diffini e mais o negócio ele exigia ele exigia para exportar um material radioativo compensações específicas quer dizer que ele exigia transferência de tecnologia ou outros recursos para levar por tonelada de material que tirasse do Brasil e os americanos não quisessem para ver não queriam passar tecnologia não passaram e aí o diálogo foi ficando difícil o Almirante mandou então fazer ultracentífico na Alemanha para ressinar o dano então aí os americanos disseram que ele não abra uma persona grata que ele abra um problema grande para ele e ele acabou largando de baixo foi quando virou o governo porque já tudo se suicidou aí entrou o Café Filho que era vice-presidente que aí o Almirante perdeu toda a força por isso que ele teve que sair do CBPF e do CINPT mas a comissão de energia nuclear só foi criada no governo do Juscelino que foi um governo que começou depois o que sucedeu ao governo do Getúlio porque essa subida do vice foi só um tampão para terminar o mandato mas então esse episódio da primeira eletrônica que teve mais ligado ao projeto nuclear brasileiro de alguma forma ele teve esses episódios orgulhosos em que houve uma dificuldade realmente de diálogo entre os Estados Unidos e o povo eu acho que essa história a gente pode até pensar numa outra história que o Alfredo conte sobre as histórias mais relacionadas à história do CBPF mas é uma história muito boa que de repente tem que ser contada mesmo o Alfredo obrigado pela sua participação foi um prazer espero que tenha saído o contexto com certeza a história é muito boa para contar não existe ninguém existe sem a história é verdade é bom a gente ter a história porque a história reforça o que a gente fez de certo e chama a atenção para os erros que a gente eventualmente cometeu não errar só quem ficar trancado dentro de casa num quarto fechado que já está errando se tiver que fazer alguma coisa vai errar isso aí erros todos nós cometemos só que alguns são maiores outros são menores nós sempre procuramos controlar a dimensão dos nossos erros que eles vão dar para acontecer e que não sejam pelo menos muito grandes que a gente possa consertar num certo momento eu via um grupo bom mandei todo mundo para fora quase todo mundo você seu irmão Fismar o seu Alfredo não mandei porque primeiro que eu não precisava e segundo que eu tinha era mais o seu se deram doutorado no exterior foi tudo uma ideia que saiu da sua iniciativa tudo foi essa coisa e a facilidade de verbas que começou a haver foi aí que eu vi que o Macunaíma não tinha muito futuro não ia poder o futuro era as pessoas mas as pessoas tiveram quer dizer então foi outro produto do Macunaíma realmente o Macunaíma foi um negócio muito rico a iniciativa Deus preserve a vida do Arthur que foi foi muito criticado na época porque como tudo é muito criticado tudo aqui ele foi visionário foi um cara que acreditou perseverou e deu o pontapé inicial que precisava ser dado mas depois ele encontrou outras alternativas melhores foi para a IBM estava mudando não tinha mudado também para Campinas e enfim o centro de computação estava se deslocou para lá ele foi para a Unicama o Raup o Macunaíma ele ficou ativo no CVPF até final até 95 por aí ainda tinha o Macunaíma funcionando ele deve ter funcionado de 80 a 95 foi um projeto que durou uns 15 anos e os laboratórios usando mesmo usando mesmo antes é como o senhor falou as pessoas anotavam as medidas na mão e depois faziam a conta em casa na régua de cálculo na máquina de calcular manual porque não tinha computação quando ele colocou esse sistema de controle o computador controlava a temperatura controlava o campo fazia a medida de alguma coisa que ampara muito interesse e aí ele vinha variando ele tinha o controle total do experimento isso tudo foi o Macunaíma chegou a fazer isso agora sem dúvida também teve a parte que isso também propiciou os desenvolvimentos novos tem grupos que cujo desenvolvimento já usando circuitos integrados e alta hoje está aí diversos instrumentos que você viu vamos aí projetos fantásticos que tudo está na origem na origem o mestrado profissional hoje que é um mestrado nessa área de instrumentação científica que é para formar pessoal que é competência no Brasil uma coisa que a gente tem muito pouco que é a pessoa que sabe trabalhar coisa instrumental que está no nosso dia a dia e o CBPF tem uma liderança grande pelo que eu sei eu sei pouco dos projetos mas aquele projeto que o Aldo estava trabalhando do projeto OG que tem que tirar quase que em tempo real a leitura de não sei quantos tanques de contador Schelenkov mas não sei o que o seu projeto com os ingleses com os ingleses porque é captura de imagem captura de imagem de alta velocidade também são coisas gigantescas que está no mundo está no mundo está no desenvolvimento de hoje não no Brasil só no mundo então isso de um certo ou outro foi investimento nas pessoas que foi muito mais do que foi ali que conversou